Olá, seja bem-vindo a mais um Vejo Entrevista. Eu sou Mariana Barros, autora do blog Sem Fronteiras e hoje a gente vai falar sobre uma nova cara para o CAGESP. Para quem não é de São Paulo, o CAGESP é um grande entreposto que a gente tem na zona oeste da cidade, que é uma das zonas mais valorizadas de São Paulo e a ideia da prefeitura, segundo o plano diretor, é tirar de lá esse entreposto e mudá-lo para Perus, que é um bairro mais afastado na periferia. E aí fica a questão, o que fazer com essa área que hoje a gente tem ali, que ocupa quase 700 mil metros quadrados, então é uma área do tamanho de um bairro e é sobre isso que a gente vai falar aqui. A empresa Atua Schindler organizou um concurso com algumas ideias para esse espaço e a gente vai falar dessa ideia do concurso e das ideias que foram apresentadas nessa premiação. Aqui comigo a Marici Santos, que é a diretora de serviços da Atua Schindler, a Elisabeth França, urbanista, que participou do júri e o Luiz Boschi, que é da equipe vencedora do prêmio. Obrigada a todos pela presença. Marici, eu queria que você contasse um pouco como é que foi que surgiu a ideia da Atua e organizar esse concurso. Na verdade, Mariana, o grupo Schindler criou esse concurso em 2004. Ele nasceu com a motivação de poder participar e agregar valor a desafios da modernidade, a desafios do século XXI. Então o concurso nasceu na Europa inicialmente, onde vários estudantes de arquitetura e urbanismo pudessem aplicar seus projetos. E cada um desses concursos que acontecem a cada dois anos, eles foram escolhidos cidades e dentro da cidade escolhida no país um projeto específico que pudesse agregar com o motivador da mobilidade urbana, o motivador da integração das pessoas e da população a isso. E pela primeira vez esse concurso se passa na América Latina, a cidade de São Paulo, que foi escolhida agora, em 2017, para o curso. E nós tivemos o prazer de poder receber mais de 150 projetos, né, Beth? Aplicados, projetos que vieram de mais de 46 países ao redor do mundo, inclusive bons projetos aplicados de universidades aqui do Brasil também. E o motivador foi realmente os estudantes de último ano, tanto de graduação como de mestrado de arquitetura e urbanismo, que aplicaram. E aí essa interlocução com as outras faculdades, não só as pessoas brasileiras, mas do mundo todo, foi feita de que maneira? Como é que vocês chegaram a esses estudantes? O grupo Schindler tem uma parceria que foi iniciada desde o princípio do projeto da competição, junto com a Universidade Politécnica de Zuri e Zetec, onde essa parceria nasce no conceito, nasce na publicação, nasce na avaliação e eles que nos suportam até hoje dentro do Schindler Award. Muito bom. Beth, você participou do júri, você tem uma carreira aí como urbanista, enfim, em várias áreas, inclusive aqui na Prefeitura de São Paulo fez um trabalho importante em habitação social. Qual que é o seu olhar aí para os trabalhos que foram apresentados? O que veio de interessante? Bem, primeiro, a escolha da área foi muito feliz, porque é uma área que está em debate, né, está para acontecer essa mudança e todos se perguntam o que fazer e esses competidores, esse conjunto de projetos e principalmente os vencedores apresentaram um conjunto de 10º que podem ser aproveitadas, muito reais, muito reais e que se baseiam naquelas diretrizes fundamentais para uma cidade contemporânea, que é, como a área é muito grande, cabe tudo lá. Então, habitação de várias rendas, né, acompanhada de serviços, atrair serviços, atrair serviços de ponta, né, de ter startups, coisas que tragam a contemporaneidade, tudo isso conectado com mobilidade, né, de primeira linha, metrô, trem, a mobilidade na escala do pedestre e com essa preocupação da sustentabilidade desse novo bairro para a cidade de São Paulo. Então, as ideias realmente foram muito boas, assim, o júri ficou surpreso, várias partes do mundo, né, você poderia ter, assim, pessoas que não tivessem entendido o espírito do projeto, mas foi muito legal o resultado de nós, é, tivemos um trabalho árduo, 150, né. Projetos aplicados? Não é fácil analisar tudo isso, mas o resultado foi muito positivo. E o júri, além da Bete, teve o Fernando de Mello Franco, que era secretário até a gestão passada, o Ciro Biederman, o Hubert Klumpner, que é da EZTEC, de Zurique, a Adriana Levisky, da Asbeia, enfim, a gente tem aí uma diversidade grande de, inclusive do Secov, né, o Claudio Bernardes, do Secov, participou também, e aí a gente estava até conversando, assim, quais os critérios, né, quando você estabelece um concurso desse, proposto ainda pela Atlas Schindler, mas a Marice me garantiu que não tinha nenhuma exigência de usar elevador, nem escada rolante. Exatamente. E qual que era a ideia, então, o que vocês colocaram ali como condições que os estudantes tinham que prestar atenção antes de propor? O foco, o foco, dentro desse desafio que a gente tem hoje, da mobilidade, da expansão, né, do urbanismo e atrair as pessoas, sendo que elas não necessariamente têm que se deslocar longas distâncias para o trabalho, essa combinação, esse mix entre moradia, trabalho, né, tendo a possibilidade de criação de trabalhos nesse mesmo ambiente, como a Beth falou, a integração e a mobilidade, utilizando o sistema público, trens, metrô, ônibus, até ideias do tipo, carros que podem ser compartilhados nesse ambiente ali, a facilidade dessa mobilidade, ter um tom de sustentabilidade, né, tanto na reaproveitamento de água, utilização de energia sustentável, Então, esses foram as condições, os borderlines, onde o nosso júri, onde a Beth fez parte também, pode avaliar. Eu acho que um detalhe importante é que a saída do CEA GESP, ela pode causar problemas e pode trazer boas soluções, né, porque você tem toda uma vida ali, uma comunidade que vive em função daquele entreposto. Então, a sustentabilidade também está ligada a isso, né, como é que você responde a essa saída, né, as comunidades que trabalham, as pessoas que trabalham lá, dependem daquilo, todo o setor de serviços que depende do CEA GESP, né, como eles sobrevivem a essa mudança. Então, acho que a sustentabilidade também estava ligada a isso. Geração de emprego, uma preocupação dessas pessoas terem atividades. Você tem um conjunto grande de famílias mais pobres na região, que trabalham no CEA GESP, são todos números, assim, 50 mil, 5 mil, são números assustadores. Bastante gente. Inclusive, isso foi um dos focos do nosso trabalho, que era justamente garantir pelo menos 20% das habitações que são reinstaladas lá, voltadas para essas pessoas dessa renda, e que elas possam viver lado a lado com pessoas de maior poder aquisitivo, enfim, e criar uma cidade realmente, um bairro realmente diverso e que não tenha nenhum estigma social. Se você fala que você mora no Morumbi, por exemplo, você não sabe se a pessoa mora numa favela ou mora num apartamento com piscina na varanda, mas, por exemplo, se você fala no Copan, não interessa. Existem kitnets de 18 metros quadrados com 7 pessoas morando, até apartamentos de 300 metros quadrados que tem 3 pessoas morando. São extremos que acabam funcionando. A gente foi questionado até num workshop que teve na FAO, e a gente foi convidado a apresentar o projeto para um... A FAO é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde o Luiz estuda. Isso. Desculpa. A gente foi convidado pelo professor Alexandre Delijaykov apresentar o projeto para alguns alunos da Faculdade de Delft, da Holanda, que estavam aqui fazendo um workshop sobre a área do Sergéspio. E uma das alunas perguntou como que a gente propunha isso, se esses públicos tinham necessidades completamente diferentes. justamente, a gente procura atender a todas as necessidades através da mobilidade, que foi um ponto fortíssimo no nosso projeto, graças ao Eduardo, que é um entusiasta do transporte público, e, enfim, sustentabilidade, geração de emprego e áreas flexíveis que respondam a essas necessidades que são cada vez mais correntes. Legal. A gente tem imagens da área do Sergéspio, para quem não é de São Paulo, ou mesmo quem é, tem uma noção mais precisa do que a gente está falando. A área é essa aí que a gente vê, ao lado da Marginal, que é uma das vias de maior trânsito da cidade. E essa é uma visão um pouco mais próxima, a gente tem vários galpões aí. Tinha uma preservação também do concurso, é uma preocupação do concurso em preservar características de patrimônio histórico. Então, o projeto que o Luiz apresenta, inclusive, mantém algumas coisas, algumas estruturas, né, Luiz? Nós optamos por manter alguns dos galpões, que tem uma... inclusive esses que estão aparecendo, que tem uma expressividade arquitetônica bastante interessante, o pavilhão central, e o silo de grãos convertido num centro cultural. Esse é o plano que foi apresentado. Exatamente. Que dá para ter uma ideia aí dessa questão das habitações, que você fala, né, de misturar. Quando a gente fala o zumisto, então, são pessoas morando, convivendo com pessoas que estão trabalhando, às vezes, num mesmo edifício, espaços muito próximos. E aí você tem essa possibilidade de deslocamentos a pé, o que também facilita o trânsito. Sim, claro. E também nós prevemos em todas as ruas ciclovias. Um detalhe, nós deslocamos a estação SEASA. Estação de trem SEASA. A estação da CPTM um pouco mais a... um pouco mais próxima, para localizá-la próximo ao pavilhão. E, assim, respeitando os planos da CPTM, de ter uma linha que ligue a linha Nova Esmeralda com o centro da cidade, passando por ali, criamos, então, para fazer esse trajeto ligando ao centro da cidade, uma nova estação, que chamamos de Mofarrege. E, claro, a linha Esmeralda continua seu trajeto até Osasco. Onde sairia, a partir da Estação Presidente Altino, também da CPTM, sairia uma linha de bonde, o tramway, que faria conexão com o Butantã e com o bairro. O Butantã é do outro lado do rio. Exatamente. Inclusive, nós nos valemos de alguns trilhos que são inutilizados ali no Morro do Jaguaré para fazer esse trajeto. Muito bom. E tem uma coisa bem ousada do seu projeto, que diz respeito à marginal. Qual foi a ideia? Assim, o nosso terreno todo é levemente suerguido ao longo de sua extensão. criando uma travessia muito suave ao pedestre, quase imperceptível, mas que, ao todo, ele tem uma altura suficiente que permite passar não só a CPTM por debaixo dessa elevação, como também a via expressa da marginal. De modo que a pista local passa por cima da Gleba, tendo uma velocidade menor, e a expressa não toca a cidade. Naquele trecho, ela segue reto como hoje segue. E aí, nesse trecho, seria feito um parque linear. Essa é a ideia. Exatamente. Um parque linear chegando à margem do rio. É claro, o pressuposto é de que tanto o Pinheiros quanto o Tietê seriam limpos, despoluídos. Num espaço de tempo aí que a gente não sabe qual vai ser. A Schindler teve a preocupação de juntar não só ensaios dos jurados, mas também as propostas vencedoras nessa publicação. O PDF, para quem quiser baixar ou download, é gratuito no site da Schindler. E aqui vocês têm mais detalhes sobre todas as propostas finalistas e também as explicações técnicas, como, por exemplo, essa questão que o Luiz estava explicando. A gente tem detalhadamente aqui como é que seria implantado. Marici, esse tipo de divulgação, de vocês fazerem um concurso, chamar atenção para uma área e depois ainda conseguirem juntar tudo isso, o diálogo sobre cidades, você sente que é uma coisa que está se intensificando? As pessoas têm interesse em saber mais, em pensar a respeito do lugar onde elas moram? Absolutamente. Inclusive, logo depois da premiação que ocorreu agora em abril, nós expusemos todos os projetos, os 12 finalistas, eles tiveram lá no conjunto nacional na Paulista. E agora, no mês de agosto, ele está todo esse conjunto e teve uma ótima visibilidade dentro do conjunto nacional. E as pessoas se interessam, não só porque possivelmente elas possam viver ali, mas porque elas veem que a cidade pode se transformar em algo melhor para as futuras gerações. E falando um pouco disso, sem querer mudar o assunto, Mariana, o que eu achei interessante nesse movimento dos estudantes poderem, de fora do Brasil, poderem conhecer o projeto CEA GESP, foi essa mudança, essa diversidade de opções. Muitos dos estudantes não teriam, talvez, a visibilidade se estivessem fazendo um projeto deles local. E uma das promoções mais interessantes foi essa integração global entre estudantes de diferentes culturas, diferentes realidades e a possibilidade de ter desafios distintos para poderem serem supressados. Agora, em agosto, ele entra, a exposição entra na FAO, lá na USP, e depois, posterior, ela vai para a FAO, não é, Beth? Então, acho que também tem uma possibilidade do público, de São Paulo ao menos, poder visitar os projetos apresentados. E também acho que um movimento interessante é ter uma empresa organizando um concurso que até algum tempo atrás as prefeituras é que eram responsáveis por organizar. A Beth mesmo já participou de uma série de concursos sendo orientando ou... Bolando mesmo, né? E em São Paulo a gente tem um histórico muito triste, que muitas vezes o vencedor simplesmente vai para a gaveta e aquilo é esquecido, mesmo quando é o poder público que propõe. Como é que você vê essa coisa do poder privado, da iniciativa privada, né? Pensar a cidade também, propor concursos? Acho que a Schindler aponta um caminho muito legal, que é uma empresa que está investindo no debate sobre as cidades. A Schindler é uma empresa presente nas cidades, no quesito mobilidade, deve estar buscando também novas formas de sustentar a mobilidade nas cidades. Então, ela chama os estudantes e os professores, que cada equipe tinha coordenadores, né? Professores e coordenadores, para debater a cidade, né? O que é novo, o que a gente precisa, como é essa cidade amigável que nós estamos buscando, como a gente pode ver ali no desenho, né? São quadras não muradas, com comércio embaixo, atraindo as pessoas para andar. É o que nós estamos buscando, né? Humanizar as cidades e não é só São Paulo que busca isso. Acho que as grandes metrópoles querem encontrar saídas para esse emaranhado de confusões que se meteram sem projetos, né? Então, eu espero que esse projeto, ele dê uma, assim, um suporte, uma arrancada para um debate amplo da nossa cidade sobre o CEA GESP, que a gente ouça, né? A partir desse subsídio que nós já temos, toda a sociedade civil, que o governo ouça, né? A sociedade civil, os parceiros, a iniciativa privada, para que realmente a gente dê uma amostra que é possível. A gente tem uma São Paulo amigável, bonita, bem desenhada, com mix, inclusão social, e todas essas questões que todos buscam há tantas décadas, com tantos planos engavetados, como você disse. Infelizmente, né? Na verdade, a gente está falando de uma oportunidade de fazer a diferença, como já se passaram várias, algumas mais bem aproveitadas do que outras, mas a gente tem uma oportunidade de ouro de fazer alguma coisa realmente interessante. Como a Marici havia mencionado antes, não tem, assim, uma obrigatoriedade, claro, desse plano ser implantado ou mesmo como inspiração, mas é importante que seja usado aí como um parâmetro, afinal, passou por um juí, passou pelo crivo de especialistas, para que se pense a respeito do que fazer com aquele espaço. Só queria mencionar que, além do Luiz Bosch, a gente tem o Eduardo Ganance e a Jéxica Luquezzi como autores desse projeto vencedor. Luiz, como é que foi a emoção quando vocês ganharam de quase 150 participantes? Bom, primeiro que a gente não estava... A gente enviou querendo mandar o melhor trabalho que a gente pudesse fazer, e a gente tem certeza de que fez isso. Lógico que o processo até chegar ao e-mail, parabéns, você foi selecionado, e está entre os finalistas. Aquela angústia, é treinável. Sim, porque você começa a rever todos os erros que você cometeu ali de diagramação, de qualquer coisinha já é motivo para você se modificar. Agora, a cerimônia é inexplicável. Muito legal. Eu lembro, por exemplo, de estar falando com a Jéssica, com o Eduardo e com o Fábio, que foi o nosso orientador. Bom, se pelo menos a gente estiver entre os 12, já está ótimo. E aí, a gente se surpreendendo a cada nome que era chamado e... Enfim, não era a gente, porque começou de trás para frente. Muito bom. E aí, lógico que a comemoração eclodiu na nossa mesa quando o segundo colocado foi anunciado. Legal. Parabéns pelo trabalho, pela vitória. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, do Luiz Bosque, da Elisabeth França e da Maricis Santos. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada a você que nos assistiu. Quando vocês quiserem saber mais sobre cidades, é só entrar no blog Cidades Sem Fronteiras. E aqui fica a dica do livro, PDF gratuito no site da Tinder. Obrigada, até a próxima. Tchau. 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 E aí Obrigado.